A Festa no Céu, um conto do nosso folclore adaptado por Ângela Lago. Naquela noite, ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jurorús de fazer dó. Aí, imagine, a tartaruga. Logo a tartaruga decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela para o urubu-rei. Vou indo na frente porque vou devagar. Por que você não vai voando? O urubu caçoou. É, vai voando. Os pássaros gozaram. Mas, enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou. E, naquela tarde, quando o urubu pegou o violão... E levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo e a passarada arregalou os olhos. Mas, como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que veio? Voando. A tartaruga respondeu rebolando. Rebolou até o sol raiar. Depois, tratou de encontrar o jeito de se enfiar de volta no violão. Lá, pela metade do caminho para casa, o urubu começou a soviar um samba da festa. E a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu-rei escutou, pensou um pouco, desconfiou. Aquela diabo da tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e o sacudiu. A tartaruga caiu rolando o céu abaixo. Sai da frente, terra, senão te arrebento. Ela gritou o mais alto que pôde, mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós os bichos que achamos e colocamos os taços todos. Agora, você já sabe por que a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte a ela. Ela adora contar. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte a ela.